Eu passei 100 dias no Blox Roots, mas apenas usando a Soul. E eu fui do level 1 ao level máximo apenas usando ela. E mano, isso aqui não é um delírio da minha cabeça. A Soul é uma das frutas que tem as skills mais demoradas pra liberar. Pra vocês terem noção, a primeira skill só libera lá pro level 150 de maestria. Então acompanha essa jornada completa aí que vocês vão se surpreender, rapaziada. E claro, esse tipo de vídeo demora muito pra fazer. Então se você apoia o meu trabalho, deixa um likezinho. E vê o vídeo até o final que vai rolar sorteio dessa conta. E quem mais comentar nesse vídeo vai concorrer a um game pés, mano. Igual no vídeo passado que o cara ganhou a conta com a Yoro. Firmeza? Bora pro vídeo. Seguinte, rapaziada. Passando aqui no meio pra dizer que se bater 15 mil likes, eu faço só da Dragon, filho. Então bora lá pra mais uns 100 dias. E dessa vez, mano, apenas de Soul. Sim, cara. O ADM ficou maluco. O ADM surtou. Então bora lá, velho. Eu comecei vindo aqui no NPC que vende frutos e mete logo a Soul, mano. 2.550 Robux. Implicemente eu fali depois desse vídeo aqui. Sério, mano. My Caricom é uma moto essa fruta aqui. E blau. Tamo aqui de Soul. E no começo que eu não tava entendendo nada da fruta, eu reparei que ali do lado tinha uma barra que ficava carregando. E cada vez que ela carregava, eu ganhava mais uma carga. Até que então eu fui testando aqui. E com um tempinho aqui, eu já aprendi, mano. O clique da fruta basicamente faz as invocações aqui. E se você clicar quando tiver a barra azul, você faz as invocações do bem. Que te dão buffs como cura a sua vida e te dá move speed. E do lado vermelho são as invocações maléficas aqui da Soul, mano. Que elas que vão dar o dano aqui do clique. E claro que você precisa ter as cargas ali pra fazer as invocações. Então depois de aprender aqui, eu já vim pegar a quest aqui pra Upaya. As invocações maléficas aqui são esse cogumelo roxo. Que fica soltando um veneno aqui. Que dá um dano por segundo muito bom, cara. Não, essa fruta aqui fica muito boa mais pra frente pra derrotar os bosses, mano. Vocês vão ver, velho. Só se liga. Tem essa árvorezona aí também que estuna. E também tem o sapo que puxa, mano. Então é o combo perfeito. Árvore, estuna, o sapo puxa. E o cogumelinho taca veneno nos caras. Então é muito bom. E também tem o Z da fruta que já vem liberado aqui. Que é o Frostfire. Também dá um dano legalzinho até aqui no começo. Então depois de pegar o esquema aqui. Peguei o esquema. Peguei o esquema! O RP até level 10 aqui. Já vim pra próxima ilha. A ilha dos Mamacos aqui. E caras, a próxima skill dessa fruta é só no level 150, cara. De maestria. Simplesmente foi um delírio da minha cabeça fazer esse vídeo aqui, mano. Mas é isso aí. Como vocês podem ver, demorou muito tempo. Mas estamos aí na luta, cara. Também na época que comecei aqui. Estava tendo esse evento de 12 aí, como vocês podem ver. E pra vocês terem noção do quanto demorou pra me fazer isso aqui, mano. E depois de upar até level 30 aqui dos Mamacos. Eu vim pra próxima ilha, a ilha do Buggy. Então simbora. Chegando aqui na ilha do Buggy. Já foi bem melhor aqui do que a ilha dos Mamacos. Porque a ilha dos Mamacos, eles ficam bem separados. E aqui, os piratinhas ficam até que bem juntos. Bem agradinho. Então deu pra aqui, ó. Reunir eles de boa. E já fazer a missão tranquilinho. Mas antes de continuar o vídeo, eu queria apresentar pra vocês a BC Game. A BC Game, rapaziada, é uma plataforma onde você pode jogar e se divertir. E ainda faturar uma grana, mano. Bom, bora lá. É bem simples. Os depósitos e saques aqui são bem rápidos. Além disso, tem um bônus aqui de depósito de 300% se você utilizar o meu código aqui no primeiro depósito. Cara, pra depositar é bem simples. Basta clicar aqui na carteira e vai aparecer todas as opções. E você escolhe a que mais te agradar. Mas agora, bora meter aquela gameplayzinha aqui pra mostrar pra vocês. Primeiro, vamos aqui em Cassino. E agora aqui em BC Originals. E vai ter aqui vários jogos pra vocês. E o que eu vou jogar aqui é o DICE. E eu vou apostar aqui 100 reais aqui no DICE. E eu coloquei aqui que o dado poderia ficar entre 0 e 30. E bom, rapaziadinha, agora eu vou apertar aqui em roletar, mano. E bora ver, véi. Boa, velho, mano. Foi quase o dobro, velho. O lucro de 230 de lucro, cara. Então, mano, é isso aí. Vim pra BC Game, clica no link aí na descrição. Cadastra aí usando o meu codiguinho. E bora se divertir aqui, mano. E começa o ano com uma granazinha a mais. E o melhor de tudo, velho, jogando. E claro, lembrando que é pra maior de 18. Então, se você não for, só pula. E depois de fazer a missão aqui, eu vim pra ilha principal aqui, a ilha do meio. Porque eu lembrei do Stiling. Então, eu já vim aqui na ilha principal comprar aqui o Stiling do humano. O Weeple Dealer. Comprar simplesmente a arma mais forte do jogo. Lo Stiling. Agora, voltando aqui pra ilha. Ficou bem mais de boa agrar os mob. Porque eu não precisava dar uma porrada neles e sair dachando. Só dava um tiro de Stiling na cabeça deles e ia agrando agora. E agora é só espamar a click aqui, mano. Com a nossa soul aqui nas almas malignas. E esperar eles sucumbirem em eles. Peguei level 40 rapidola aqui. E a missão do level 40 é do outro lado aqui da ilha. Mas lá os NPCs, que são os brutos, eles ficam bem separados, mano. Então, eu preferi o PAG mesmo. Os piratinhas aqui do começo. E chegando até level 56. Já dava pra eu enfrentar o boss da ilha, que é Lo Bug. E, moleque, eu cheguei invocando aqui, ó. Um monte de coisa aqui perto do cara, velho. Eu só vim a sapo, mano. Mas foi bem tranquilão derrotar o Bug aqui. Derrotando ele, eu já fui direto pro level 60. Que já dava pra vir pra nossa próxima ilha também, que é Alabasta. Então, simbora, partiu Alabasta. Chegando aqui, eu já peguei a questzinha aqui. E na primeira parte aqui de Alabasta, também é bem tranquilo, pá. Porque, como eu disse, é bem de bom aqui agrar os mobs de Alabasta. Porque eles ficam bem pertinho. Então, agrando, era só espalmar a click aqui. Pro nosso amigão cogumelo fazer a parte dele e envenenar todo mundo aí. E, vocês podem perceber aqui, que até nessa parte aqui tinha bastante gentinho aqui em Alabasta. Porque eu tava fazendo live nessa hora. E, mano, até tiramos o print aí com a rapaziada da live. E depois que eu acabei a live, vi o Passolo aqui pegar level 90 rapidão. E já vim pra próxima ilha. A próxima ilha aqui é a Ilha do Gelo. Já cheguei aqui, então, na Ilha do Gelo, marcando spawnzinho de cria. Peguei aqui a questzinha pra amassar os Snow Bandits. E aqui até que foi suavezinho o papo. Não ficam tão longe assim. Usando NPCs um do outro. Então, foi bem de boa graça. E spamava click aqui. E deixa o nosso cogumelito fazer o servicinho sujo dele. Aqui em cima eram os bonecos de neve aí. Que ficam meio separados um do outro. E ainda por cima, aqui no meio deles, spawnam o boss da ilha. Que é o Yeti. E o pano até 115 eu podia enfrentar o boss, o Yetola. E bora de dar, hein, mano. Só cheguei do ladinho dele aqui e comecei a spamar uma tonelada de alma aqui do lado dele, cara. E como a gente tinha uma skillzinha também. Enquanto eu ia spamando o Sol, o cooldownzinho da skill voltava e eu caçapava ele. E continuando o pano até 125, a gente já podia vir pra próxima ilha. E, mano, pra ir pra próxima ilha eu já cheguei roubando esse barco aqui ainda com essa bandeira linda, maravilhosa aqui, mano. O cara provavelmente é narcisista. Botou a própria foto dele aqui na bandeira do barco. Essa foto linda. E bora pra próxima ilha, cara. A próxima aqui é Marineford. Aqui também não é tão ruim agrar os mobs, eles ficam meio longinhos um do outro, mas tranquilo, é de boa. Então, enquanto eu pava aqui em Marineford, eu lembrei da existência da capa aqui do humano que fica aqui dentro dessa torre. Que aumenta aqui alguns status pra gente, vai ser muito bom. Comprei ela por 50kzinho. Depois disso, nesse level eu já pude enfrentar o boss da ilha também. E, moleque, derrotando esse almirante aqui de Marineford. Liga o tanto de level que eu consegui, mano. E terminando de upar aqui no 150, já bora aqui pra próxima ilha, Skypiea. Simbora partir, mano, pras nuvens. Peguei na primeira quest aqui, Skypiea. É no castelo aqui. Esse castelozinho aqui, gente boa. Primeira parte aqui de Skypiea. E um tempo upando nele aqui, até chegar a segunda parte aqui da ilha. Que é aqui do lado, aqui nas nuvens. Aqui nessa outra nuvem. Então eu já peguei level 190 rapidão mesmo. E já parti pra próxima etapa aqui, que era voltar pra ilha do gelo. E comprar aqui os Hakis. Porque eu não tinha comprado nenhum Hakis até agora. Fiquei juntando o dinheirinho até agora. Comprei os Hakis aqui e bora pro próximo objetivo. Que era nada mais, nada menos que a prisão. Já cheguei salvando o spawn aqui também. E, mano, ainda bem que a nossa fruta tem o flyzinho, velho. Porque aqui na prisão não tem NPC de voar com a barba ainda, mano. Então se você não tem nenhuma fruta de voar aqui. Tá literalmente preso aqui, velho. É literalmente a prisão. E aqui sim, na prisão, velho, foi o inferno de upar. Os mobs aqui ficam muito longe um do outro, mano. Pra agrar. E eu tinha que ficar derrotando de um em um. Tinha vez que dava pra derrotar de dois em dois. E ainda mais a segunda quest aqui. De derrotar os NPCs aqui da segunda quest. Cara, eles ficam muito separados, cara. Foi um saco o paro aqui na prisão. Sério mesmo. E upando aqui com muita sofrência. Até pegar o level suficiente pra derrotar os bosses. Eu vim enfrentar o primeiro aqui, que é o Warden. Foi bem suave derrotar ele aqui. Spamei um monte de alma aqui do lado dele. E estouramos ele. Depois disso, peguei level aqui pra derrotar o diretor-chefe. Aqui no 230. Que também foi bem tranquilo. Não vi ele de boa, mas eu não consegui dropar a espada dele também. Até que é bem facinho dropar a espada dele. Mas não veio dessa vez. E no 240, eu pude vir enfrentar aqui o Swan, mano. Eldo Framingo. Que é o boss mais forte aqui da ilha. Caras, eu tava percebendo aqui que derrotar os bosses. Primeiro mundo aqui. Mano, tava muito suave, cara. E, mano, vocês vão ver que essa fruta aqui até que é muito boa pra derrotar bosses, cara. Como eu falei. Derrotando ele aqui, já bora pra próxima ilha, que é El Coliseu. Pegando aqui no Coliseu, já cheguei. Pegando a guetezinha aqui. O pano aqui desse lado esquerdo aqui da ilha. Que também é meio distantezinho os mobs, mas até que é tranquilo agrar. Dá pra derrotar de 4 em 4. E o pano até que meio rápido. E rapidão aqui eu consegui pegar 300 e já vim pra próxima ilha, velho. A ilha de magma. Que também é que os mobs são até que bem distantes e é meio ruim agrar aqui. Mas o pano, até chegar na parte 2 da ilha, onde os mobs ficam aqui em cima, já perto do vulcão. Eles ficam mais juntinho e assim é suave o pá. Upei até 350, que já pude vir enfrentar aqui o boss do vulcão, o Akainu. E, mano, mais uma vez eu derrotei ele aqui um monte de vezes e não dropei a arma dele, cara. E, mais uma vez, a minha teoria é que o drop dessa arma aqui dele é impossível, se torna real, velho. Eu nunca, literalmente, nunca dropei, mano. O pano até o 375 chegou a hora da gente ir pra próxima ilha e simbora. Partimos. E a próxima ilha é aqui embaixo da água. Aqui é a ilha dos homens peixes. E aqui os NPCs também ficam pertinho, então é suave o pack de Sol. Então, mano, eu literalmente aqui a ilha dos homens peixes foi um ruchadão insano. Peguei rapidão aqui o 450 e já vim aqui enfrentar o boss da ilha. Que eu também nem vi ele direito, mano. Eu só fui spamando o Sol aqui e, de repente, o bicho já tava aqui na segunda forma e, de repente, também sucumbiu, cara. As duas formas dele foram muito rápidas, mano. A Sol tá devorando os bosses aqui no primeiro mundo. E também já podia ir pra próxima ilha, que é a segunda parte aqui de Skypiea. Voltando aqui pra ela. Upei rapidão aqui nessa parte de Skypiea e já subi pra cima aqui na Skypiea mais altona de todas aqui. Na cidade perdida. Aqui tem um sininho. Aí eu fui upando também, derrotando esse boss aqui debaixo. Até chegar o level suficiente pra poder fazer as quests lá de cima, perto do sino, mano. E, depois de fazer as quests aqui de cima dos NPCs aqui mais fortes aqui do Skypiea. Logo em seguida, no level 575, eu já podia vir enfrentar aqui o Enel. Que, meus amigos, também sucumbiu que nem água aqui pra Sol. Cara, você sabia que mais de 80% das pessoas que tão vendo o vídeo não são inscritas? Então, mano, se você é novo no canal, já se inscreve aí. E acompanha a gente na nossa jornada, cara. É a humildade mesmo, mano. Se inscreve aí, simbora. Depois disso, incrivelmente, eu já vim aqui na Jungle apertar aqui as placas aqui pra poder fazer a quest do Shanks, mano. Ativar todas as plaquinhas aqui da Jungle. E fazendo a quest do Shanks, a gente pode comprar o Haki da Observação. Eu acabei aqui pegando a tocha, mas, mano, nesse dia eu tive que dar uma saída. E quando eu voltei no jogo no outro dia, eu tinha esquecido totalmente do que eu tava fazendo no dia passado. Então, a quest do Shanks vai ficar pra outra hora. Então, eu voltei aqui. Voltei derrotando os bosses aqui de Skypiea pra poder upar. E a gente poder partir pra última ilha aqui do primeiro mundo, Water 7. E já upando aqui, já aqui em Water 7, eu tinha lembrado do que eu tava fazendo no dia passado. Então, mano, quando eu tava upando aqui em Water 7, voltei pra Jungle. Então, eu peguei a tocha aqui e parti pro próximo passo, que já é aqui em Alabasta aqui. Tacar o fogo aqui nessa palha aqui dessa casa aqui de Alabasta. E pegar esse cálice aqui. Com esse cálice aqui, a gente parte direto aqui pra Ilha do Gelo. Enche aqui o cálice com essa goteira aqui. A gente literalmente pega água de goteira e dá pro mano aqui beber, mano. Aí o cara agradece, fala que a gente tem que pegar a recompensa com o filho dele aqui na Ilha do Bug. Vim aqui falar com o cara aqui pra pegar a recompensa. Só que aí ele fala que um bandido roubou as coisas dele e a gente tem que ir lá derrotar o bandido, mano. Então, eu já vim aqui, que é nessa ilha aqui. Derrotei o bandido, literalmente, com duas skillzinhas. E voltei nele aqui pra pegar a relíquia. Com essa relíquia aqui, a gente consegue abrir a caverna do Shanks. E vamos lutar com o Shanks, mano. Literalmente spamei aqui. Sou isso, mano. Ficou uma bagaceira que dava pra ver quase nada aqui nessa caverninha aqui do Shanks. Derrotando o Shanks, a gente já pode vir voltar aqui pra Skypiea e comprar o haki da observação. Depois disso, já no level 686, eu vim aqui ficar derrotando vários Frank. Porque além de sempre upar um levelzinho aqui derrotando o Frank, eu ainda tinha a chance de dropar o óculos dele. Eu fiquei derrotando vários Frank, até o level 700, que é o máximo aqui do primeiro mundo. E, mano, nada de dropar o óculos também, cara. Tô azarado nessa run aqui. Mas, pelo menos, a gente pode partir aqui pro segundo mundo. Primeiramente, a gente parte pra prisão aqui. Fala com esse NPCzinho aqui, com esse cara. E ele vai dar a chave aqui pra gente voltar lá na Ilha do Gelo. Abrir essa porta aqui da Ilha do Gelo. E enfrentar o ômeras de gelo aqui. Derrotando ele aqui. Facinho também. Só spamei, sou o Ivo. Vapo na chulipa. A gente consegue aqui. A gente vem aqui na Ilha Central. E fala com esse NPCzinho aqui. E falando com ele, a gente navega pro segundo mundo. Vindo aqui pro segundo mundo, já fui bem recepcionado aqui com o PVP, com o cara que tava de Buda. E eu percebi que a Soul talvez seja boa no PVP, mano. Por causa dessas árvores ali que estudam os caras. E, mano, eu acho que é roubadinha no PVP isso aqui, véi. E então, bora partir pro upzado aqui, já no segundo mundo. Também é suavezinha essa partezinha aqui. Era só dar uma gradinha e ir de Dalai. Fiquei upando bastante aqui. E já no level 790, eu fiquei muito tempo aqui nessa parte, mano. Essa parte aqui. Mano, eu fiquei upando muito tempo nessa parte, véi. Cês não tem noção. No level 800, eu liberei a outra quest aqui desses NPCs. Mas eles ficavam muito distantes, véi. Nem valiam a pena. Eu até faleci aqui quando eu tentei fazer. E depois disso, eu resolvi girar uma fruta. Porque a gente vai precisar de uma fruta que custa um milhão de belas. Pra poder ir pro terceiro mundo. Fazer a questzinha lá pra ir pro terceiro mundo. Mas veio essa bosta aí. E level 850, eu peguei a quest aqui do Bartolomeu. Que é derrotar 50 NPCs desses aqui. Que eu já fui fazendo aqui também, mano. Eram os mesmos piratinhas que eu tava upando. Fazendo a quest aqui. Completando essa quest, cara. De derrotar os 50. Se liga o tanto de level que eu peguei de uma vez só, mano. Simplesmente a quest que me deu mais level no jogo até hoje. Depois de completar os 50 caras aqui da quest. Ele pede pra vir derrotar o Bellamy. Então, partiu. Bora lá derrotar o Bellamy. Ele fica aqui em cima nessas montanhas aqui. Perto de onde a gente tava derrotando os caras. E bora pro duelo. E no 875, chegou a hora da gente vir pro outro lado de Dressrosa. Aqui na Green Zone. Nessa floreston aqui verde. E os NPCs aqui também ficam separadinhos. Mas... É, de boa. Aqui também tem a quest do boss Fajita. Que é o humano que tem a fruta da gravidade lá. E também tem o drop da espada dele. Mas óbvio que eu não consegui dropar de primeira, né mano. E no 950. Simbora pra próxima ilha. A ilha dos zumbizadas aqui. Dos vampiros. Eu peguei bem rapidinho aqui, mano. Sério mesmo. Foi bem rápido o up aqui dessa ilha. Realmente eu fiquei bem pouco tempo aqui. E já partiu pra próxima ilha. Que é a ilha do gelo. E aqui sim fica chato o up, mano. Porque os NPCs dessa ilha aqui são bem separados, cara. Tinha até um humano de budo aqui. Que passou aqui no meio quando eu tava derrotando os NPCs. E já foi de Wakanda Forever, mano. O cara foi de um arrasto pra cima. O pano até o 1100. A próxima ilha é Punk Hazard. E aqui sim a gente ficou um belo tempinho em Punk Hazard, hein mano. Você é louco. Essa ilha aqui é muito demorada, velho. Dá até um calafrio só de pensar nessa ilha. Depois de vir relatar aqui a fruta de novo. Veio a Gomo. Que ainda assim não custou um milhão, mano. Podia ter um easter egg aqui que essa fruta valesse 300 bilhões, tá ligado? E voltando para os trabalhos. Dessa vez eu vim aqui do outro lado da ilha. Aqui já na parte de fogo. E também eu já podia vir enfrentar o boss aqui. O Smoker. Que fica aqui dentro dessa caverninha. E sempre que eu podia vir enfrentar ele. E teve até uma vez que eu tava enfrentando ele aqui. E dropei a Jit. Que é a espadinha dele. E level 1250. Chegou a hora da gente partir finalmente. Sair daqui do Punk Hazard e partir para a próxima ilha. Que é o barco. Esse lindo barquinho aí. Com o gráfico de Playstation 1. Tão amado aqui do Bloxfruits. Entrando aqui no barco. Já marquei o spawnzinho. E vim de Dalek nos bichos. E mano. Aqui no barco é bom que dropa também ectoplasma. Eu acabei esquecendo de comprar o riflezinho de ectoplasma. E eu nem sei qual que tem mais range, mano. Eu não sei se é o rifle ou é o wishling que tem mais range. Mas eu acabei esquecendo de comprar ele. E depois de vir girar outra fruta aqui para ver se vinha. Veio a das molas, mano. Com essa bosta aqui, cara. Mano, o Bloxfruits ultimamente tá muito quebrado, cara. Só tá vindo mola e fruta do giros, mano. Serio. 1350 já vim para a ilha de gelo. Que também foi de boinha upar aqui. Porque os mobs aqui ficam bem pertinho. Fui upando até 1419. Já dava para enfrentar o boss da ilha aqui. O almirante de gelo. Só que é ele despertado dessa vez, mano. E quando ele acertou uma skill, mano. Você pode dizer adeus. Porque o bicho te deixa estonado por uma hora. Demorou um tiquimbe aqui para sucumbir ele. Mas eu consegui. 1425 eu já podia vir para a próxima e última ilha aqui. Do segundo mundo. Já cheguei aqui macetando os mobsinho. E aqui, mano. Aqui tem o boss. Que é o boss mais forte do segundo mundo, cara. Na minha opinião. Esse lazarento aqui. Spawna nada mais, nada menos que um sia-biste, cara. E das outras vezes que eu vim aqui enfrentar ele. Aqui nos outros 100 dias. Eu literalmente achava que esse sia-biste spawnava espontaneamente aqui. Tipo, do lado eu tava enfrentando ele e o sia-biste spawnava. Eu achava que, sei lá, era azar meu. Mas não. Na verdade o cara só spawna isso aí, cara. Deixa eu roubado. E pega no 1500. Chegou a hora da gente vazar para o segundo mundo. Mas antes eu vim girar a fruta aqui. Para ver se vinha fruta de um milhão de belle. Mas de novo não veio. Eu dei a de magma aqui para ver se valeu um milhão. E ver se o cara aceitava. Mas na verdade não, mano. Ela não vale um milhão e ainda o cara roubou minha fruta. Então, enquanto passava as duas horas aqui. Para mim poder roletar outra fruta. Eu já vim fazer a quest aqui para liberar os prisioneiros. Primeiramente a gente tinha que vir aqui na mansão. Decorar esse código aí. Que na verdade eu tirei um printzinho. E aí a gente volta aqui nos prisioneiros. E vai apertando as placas aí. Na ordem que a gente achou as placas lá na mesa, mano. Então eu libertei os prisioneiros. E o NPC aqui para a gente ir para o segundo mundo. Esse mano aqui. Da cabeça vermelha. Mas ele não leva a gente para o segundo mundo ainda. Porque primeiramente a gente tem que derrotar o Doflamingo. Mas para isso a gente precisa da fruta de um milhão. E para isso eu tive que trocar aqui aí. Com a minha outra conta. Eu literalmente tive que pegar a minha Fênix aqui da outra conta. Para ir para o terceiro mundo, cara. Então eu sacrifiquei uma Fênix para isso. Então eu peguei a Fênix. Dei a Fênix para o cara. E eu pude aqui acessar a sala do Doflamingo, mano. Já cheguei spamando um monte de alma aqui, mano. No puro ódio aqui do Doflamingo. Que fez eu perder a Fênix. E cara, ele entrou na segunda fase rapidão. Muito rápido mesmo, mano. E também sucumbiu na segunda fase muito rápido. Eu quase nem vi o cara, mano. E eu lembro que nos 100 dias de apenas espada. Eu, tipo, para derrotar esse boss aqui, mano. Era uma sofrência da bexiga, velho. E depois disso eu pude vir aqui no Cabeça Vermelha. Para tentar derrotar o Rip Indra. E ir para o terceiro mundo. Aí aparece essa cenazinha aí. Aparece essa ceninha aí lutando com o Rip Indra. E o Rip Indra dando um pau nele. E levando ele para o terceiro mundo. O cara sequestrou o cara. Ah, e também, depois disso. Estava tendo esse evento aqui da Love. O reworkzinho da Love. E tem essa NPCzinha aqui que é a lojinha, mano. Onde você pode trocar os corações por coisas aleatórias aqui. Como aqui, por exemplo. Eu comprei esse dobro de XP por 15 minutos. Eu achei que dava para ficar comprando um monte de vez. Mas não. Eles ficam em sold out. Aí esgota. E também girei uma raça aqui para ver se vinha a mim. Mas na verdade veio o Skypean. Então depois disso eu já pude me direcionar para o terceiro mundo, velho. Simbora. E vindo aqui para o terceiro Sia. Já aqui no começo. Foi bem chatinho aqui nesse porto, velho. Porque literalmente os piratas milionários aí da primeira quest. Eles ficam muito longe do outro, mano. Tipo, não ficam muito longe. Mas, tipo, é bem chato ficar agrando eles. Então eu dei uma boa upada aqui. E já no level 1575. Pronto para ir para outra ilha já. Eu vim enfrentar aqui o boss da ilha. Que é o Stone. O boss aqui da primeira ilha do terceiro mundo, velho. Sucumbimos ele. E derrotando ele eu já vim aqui para a próxima ilha. Simbora. Só que dando um breve time skip aqui para o level 2075 aqui. Porque a gravação corrompeu, mano. Bom, rapaziada. É um vídeo gigante, mano. Tem mais de meses aqui de gravação. Desse 100 dias só de Soul. Então essas coisas podem acontecer, mano. Mas é isso aí. Eu já estava aqui com o óculos do evento aqui da Love. Que dá para comprar na NPC lá da loja lá. Que a gente tinha visto. Eu não lembro o quanto exatamente que custou isso aqui. Mas é perto de mil corações, cara. Também comprei aqui o 2X de XP de novo. E dessa vez estava vendendo aqui a aura para o Haki também. Mas como eu já estava pobre aqui. Não estava dando para eu pegar. Então eu já voltei aqui para o Up. Para aproveitar o nosso dobrozinho de XP. E aí. No level 2339. Umas horinhas aqui. Eu voltei aqui no NPC de novo. Aqui para girar raça. E girando raça, mano. Eu consegui a Mink finalmente. Já quase no final da nossa jornada. E também peguei um dobrozinho de XP de novo. E depois eu vim enfrentar aqui a Big Moon. Que foi uma batalha bem demoradinha, mano. Digna batalha de Dragon Ball. Enquanto eu spamava a Zoa aqui para ir segurando ela. Eu ia soltando aqui as skills também. Que também são muito boas aqui. E dão muito dano. E tinha hora, mano. Que eu já estava aqui perdendo muita vida. Então eu também ficava spamando aqui as almas do bem aqui. Que foi uma das únicas duas aqui. Que eu ficava spamando a alma do bem para me curar. Porque foi dificinho ela. Então eu fui upando aqui nessa ilha. Que era para ser a última aqui do 2400. Mas pelo visto eles adicionaram uma ilha nova aqui, mano. Do level 2400 para frente, rapaziada. Então esse foi o 100 dias apenas de Soul, rapaziada. Eu não sei se vocês querem que eu faça o sorteio dessa conta. Se vocês quiserem comentem aí. O sorteio dessa conta. Comenta aí. Sorteio Soul. E deixa o likezinho, mano. E muito obrigado se você assistiu. Eu estou aqui. Não esquece de comentar. Sorteio Soul. Deixa o likezinho. E até o próximo vídeo.